saudação youtube bom dia boa tarde ou boa noite para todos nesse vídeo pessoal vou ensinar vocês como botar seus cartões suas contas se você quiser né cartão contas tudo em débito automático no itaú exemplo todo mês você paga água todo mês você paga energia você pode cadastrar automaticamente aqui no seu banco porque a vantagem chega sua conta de luz você vai ter de pagar que chega no papel correto você vai ter que pagar numa lotérica ou para quem sabe já fazer o esquema copia o código pelo celular já paga sem sair de casa mas em débito automático você não precisa fazer nada copiar código nada já vai ser abatido da sua conta todo dia do vencimento você sabe como é que você paga cartão paga tudo né pessoal beleza essa aí deixa um like inscreva no canal para que possa me ajudar então vamos por você tem um cartão como eu magalu o cartão magalu não estava em débito automático mesmo no centro do itaú você tem que fazer isso manualmente ou ligando então o que que foi que eu fiz no celular gente se você for adicionar um cartão no débito automático no celular não tem opção cartão só pelo computador então você entrou na sua conta você só escreve assim ó débito automático nem precisa escrever tudo você vem aqui ó cadastrar e reativar o reativar é se você tem alguma algum cartão no débito automático que você desativou você reativa se quiser e cadastrar é como eu falei é como é o intuito do vídeo cadastrar um cartão no meu caso magalu já fiz mas eu vou mostrar a simulação para você ver como é fácil beleza cadastrar e reativar chegando aqui vocês vão ver o nome reativar que é reativar uma coisa que você desativou débito automático ou cadastrar no caso cadastrar nota aqui em serviço selecione você quer cadastrar sua conta de água todo mês você paga você quer cadastrar você cadastrar luz todo mês você paga já deixa no débito automático que você já não se preocupa de teu trabalho de pagar e não vai atrasar porque você é acostumado nunca atrasar suas contas nunca vai esquecer e não vai atrasar porque vai ser descontado automaticamente tributos tv a cabo internet até internet vocês podem cadastrar eu pago internet todo mês que eu podia vir aqui cadastrar o beneficiário que me vende né que me fornece a internet cadastrar saúde e outros beleza vamos supor que você tem um cartão magalu o meu não estava cadastrado mas eu cadastei aí vem você cadastrar um cartão né cartão você pode cadastrar em conta corrente que é o débito automático ou no cartão de crédito esse aqui gente cartão de crédito significa o que você vai cadastrar o seu cartão magalu no seu cartão do itaú quando vencer a fartura em vez de ser descontado na sua conta corrente vai entrar como dívida no seu cartão de crédito então não não é esse é débito automático eu já fiz eu já fiz eu vou fazer a simulação é muito simples vocês vão entender gente ó exemplo eu vou botar no cartão magalu eu acabei de fazer mas eu resolvi fazer o vídeo para ensinar aí você vem ó cartão de crédito continua aqui você você com certeza vai ter um código de segurança no seu e toque aí você vai digitar o código de segurança vai confirmar beleza aqui você vai botar o seu cartão magalu ou com seu cartão hiper bom preço né que é tudo itaú o que vocês tem aqui você vai botar o seu cartão magalu senha aí que queira botar em débito automático eu vou fazer a simulação até a parte que finaliza e cadrasta já fica em débito automático valeu porque eu já fiz do magalu depois eu vou mostrar da conta de luz é a mesma coisa beleza botou digitou o número do seu cartão no meu caso é o magalu o seu pode ser qualquer um que você queira botar em débito automático aí entra essa parte aqui senha do cartão com seis dígitos aí você vai pensar eu tô cadrastando meu cartão Magazine Luiza mas o meu cartão Magazine Luiza só tem quatro dígitos na senha e agora mas não é a senha do seu cartão magalu e sim a senha da sua conta bancária é a senha que você usa para fazer transações pagar pixi receber é pagar coisa em loja comprar é a senha de seis dígitos do seu cartão do itaú do seu cartão de débito e crédito entenderam não do magalu aí você digita senha e confirma entenderam gente então aqui você confirma você nota você nota gente que já apareceu empresa beneficiária deixa eu ver o tempo aqui a empresa beneficiária cartão Magalu Visa Pratino então aqui gente você já está botando a nota que o nome é débito automático para confirmar a contratação verifique na fartura a mensagem débito automático vai vir em sua fartura aí você confirma confirmou vai abrir outra página eu não vou confirmar que eu já fiz confirmou vai vir outra página dizendo contratação realizada com sucesso beleza já cadastrei o meu cartão Magalu que não estava cadastrado em débito automático significa que quando chegar dia do vencimento da minha fartura eu não vou precisar esquentar a cabeça vai ser descontado aqui no Itaú fartura paga pelo menos não tenho preocupação de atrasar a fartura confirma a próxima página é contratação realizada porque ele tem empresa beneficiária aqui porque você está cadastrando o cartão Magalu que é a loja Magalu na sua conta corrente então todo mês que descontar automático automático a sua fartura o beneficiário vai ser a Magazine Luiza você está pagando sua dívida entenderam gente beleza como é simples e pode fazer que dá certo gente o meu Magalu já está no débito automático e vai dar certo agora vamos mostrar a simulação da conta de luz cadastrar ah você paga energia todo mês eu pago todo mês cadastrar selecione o cartão você já fez deu certo beleza aí você diz eu quero botar minha luz porque todo mês eu pago de todo jeito se não pagar corta né aí você marca luz você pode botar gás telefone que você quiser não tem problema até internet se você paga internet todo mês você bota em débito automático eu pago todo mês beleza aí você selecionou seleciona luz sua energia elétrica você pode botar em cartão de crédito que eu já falei é em vez de ser descontado direto o seu dinheiro vai como dívida para o seu cartão de crédito no caso você quer pagar pela conta no dia débito automático conta corrente continua o código de segurança que vai ser gerado no seu e toque que é o sistema de segurança beleza já botei aqui e aí gente que acontece você vai cadastrar sua energia agora pode ser cartão de crédito pode ser internet o que você cadastrar quiser cadastrar para ser descontado automaticamente sem precisar você ter o trabalho de sair de casa para pagar ou todo mês pegar entrar no aplicativo de segurança que vai ser descontado já teve pagar também pela internet aqui já fica a mão na massa chegou vencimento da sua energia já chegou a conta você não precisa fazer nada quando chegar o dia do vencimento exemplo dia 15 dia 20 vai ser descontado aqui na sua conta você não precisa quebrar a cabeça um desses um desses aqui vai ser o seu provedor de energia não sei se não é provedor vai ser a empresa um desses vai ser a empresa que você usa que lhe fornece energia elétrica você vai escolher o seu certo certo no meu caso está lá em cima que é pernambuco vamos ver o seu vai estar aqui aqui ó gente é o meu selpe eletricidade pernambuco se você é do maranhão por exemplo vai ser semar eletricidade maranhão e cada um tem um nome aqui o seu vai estar aqui com certeza no meu caso aqui é pernambuco selpe aí eu venho aqui ó contratar que eu vou contratar o débito automático para minha conta que vai ser o beneficiário a selpe vamos ver aqui ó gente já aparece selpe eletricidade o que você faz para cadastrar em débito automático todo mês automaticamente você paga a sua energia sem precisar se preocupar só vai olhar o preço da da o valor que chegou né da sua energia se gastou muito ou pouco mas já vai ser pago automaticamente claro tem que ter dinheiro em conta se não tiver vai ser descontado o seu cheque especial e você vai ficar devendo beleza beleza o número do é conta contrato onde você acha essa conta contrato na sua conta de energia pessoal em cima lá quando chega a sua conta você vê o número conta contrato aí você vai digitar essa conta contrato certinha eu vou digitar só para simular para que o vídeo não fique incompleto né beleza pessoal digitei aqui a minha conta contrato aqui novamente eu vou botar a senha de 6 dígitos que é da minha conta corrente e vou em continuar ó mesma coisa aparece aqui empresa beneficiária selpe pernambuco conta contrato embaixo é a minha conta contrato que todo mês vem a conta deste número aqui e todo mês a gente tem de pagar beleza gente muito fácil né confirma já que eu não confirmei o cartão que eu já tinha feito eu vou confirmar aqui aí eu vou confirmar aí pronto gente mesma coisa com cartão comprovante da contratação aqui ó empresa selpe eletricidade pernambuco conta contrato a minha conta que todo mês eu pago né e feito pessoal não tem dor de cabeça quando chegar o dia do vencimento da minha conta de energia já está pago mesma coisa você faz com o cartão de crédito valeu gente gostaram do vídeo deixe um like se inscreva no canal e até breve lembrando você pode cadastrar internet INSS você paga bolso o que você quiser e tiver na lista você pode botar em débito automático pagar suas contas sem quebrar a cabeça sem precisar de sair para a rua para pagar ou entrar no aplicativo pegar código de barras vim aqui e pagar código de barras você já tem tudo em um só lugar é a sua energia deu 100 chegar no dia do vencimento se for dia 15 vai ser descontado sua energia você nunca vai atrasar sua conta valeu gente fico por aqui fiquem todos com Deus tchau